Eu tô indo pro baile com bolo cheio de dinheiro Perdeu! Playboy! Quem comanda é o vaqueiro Eu tô indo pro baile com bolo cheio de dinheiro Perdeu! Playboy! Quem comanda é o vaqueiro Alô, nego, pancadão, alô, tio, pancadinho Estoura o vaqueiro, papai, que nós tá chegando é com força Puxa, juninho! E com esse bumbum pra cima, a novinha dê valor Deu as costas pro Playboy, por mim já acabou Vaqueiro é assim, chamando atenção Vaqueiro com novinha agora é ostentação Eu disse, ai manhinha, ai que tesão A pegada do vaqueiro é pegada de patrão Ai manhinha, ai que tesão A pegada do vaqueiro é pegada de patrão A pegada do vaqueiro é bom demais Ele é safadão na cama quando a gente faz A pegada do vaqueiro é bom demais Ele é safadão na cama quando a gente faz Se as novinhas tá falando A gente vaqueiro vai acreditando E com esse bumbum pra cima, a novinha dê valor Deu as costas pro Playboy, por mim já acabou Vaqueiro é assim, chama logo atenção Vaqueiro com novinha agora é ostentação E eu disse, ai manhinha, ai que tesão A pegada do vaqueiro é pegada de patrão Eu disse, ai manhinha, ai que tesão A pegada do vaqueiro é pegada de... E eu disse, ai manhinha, ai que tesão A pegada do vaqueiro é pegada de patrão Eu disse, ai manhinha, ai que tesão A pegada do vaqueiro é pegada de patrão E a pegada do vaqueiro é bom demais E lançar padrão na cama quando a gente faz A pegada do vaqueiro é bom demais E lançar padrão na cama quando a gente faz A pegada do vaqueiro é bom demais